Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô minha prefeita Dona Graça, tamo junto! Olha nós aí, ó! Chegou! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Boa noite, gente! Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E conversando outra vez Passando a borracha no que já passou Vem comigo assim, cadê, joia! Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Quer dar não mudou É tudo Viva maior Isso é pra chorar A gente chora! Aê, Hilton Braz! Tamo junto, meu irmão! Abraça todo mundo da Faron FM! Vem! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Recomeçando outra vez Passando a borraça no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo Pra todo casal que se ama É cura dos apaixonados Ferido Faz um tempão que ligo pra você Insisto até cair a ligação Visualiza e não quer atender Eu sei que está com o celular na mão Me xinga, briga, mata a sua raiva Mas não me deixa aqui Sem ouvir nada Vou enlouquecer Aperte o verde aí, bebê Só faz tu, 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 tu Tô te ligando e só faz tu, 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 tu Só faz tu, 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 tu Maldito toque que maltrata O toque de chamada ignorada Me xinga, briga, mata a sua raiva Mas não me xinga, briga, mata a sua raiva Sem ouvir nada Vou enlouquecer Aperte o verde aí, bebê Só faz tu, 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 tu Tô te ligando e só faz tu, 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 tu Só faz tu, 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 tu Só faz tu, 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 tu Maldito toque que maltrata O toque de chamada ignorada Você chora, só faz tu Ô coração É hora de beijar na boca Mesmo com gosto de cerveja, com gosto de uísque Chama, papai A minha intuição não falha E aí? O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com o seu novo amor Vai, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O quê? Bom dia, bom dia, bom dia A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Solta a voz comigo e vem, vai Vai, me deixa deitar na outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca Vai, prova Vai, me deixa deitar na outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o quê? Que? 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 Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, diz aí, só sei que te... As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar E o coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo só pra você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que te amo demais Sei eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Sei que te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo Porque é que esse negócio Não é aqui Tem que ser de lado Chega noite Coisa linda Chega noite É de banda É de banda É de banda Feito caranguejo É o show do rio Eu tô aqui Pra jogo Então fala a verdade Da sinceridade Da sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar Também Se quer me usar Eu vou te usar Também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser nova É de banda É de banda É de banda É de banda Se quer me usar Eu vou te usar Eu vou te usar Também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love É sério Ou só uma trança Quero entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quero entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Eita, chegou ela Essa é especial pra André Pra meu parceiro, meu vereador André E pra quem fala da gente Assim ó Bora aí Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá e dá bem Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Daquele jeitão Fala que não me ama mas não larga Tu fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu tem Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Pode falar, pó, pó, pode falar Pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá e dámmm Pode falar é Pode falar,торов Pode falar é Pode falar Mas fala bebezinha Na boca, na meu cabelo, na minha roupa Mas bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, vem comigo Tu fala a mão de mim pra vários amigos meus Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu No prato que tu comeu Tu fala a mão de mim pra vários amigos meus É vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala índia Alô gal, aquele abraço indígena Se quiser falar, fale Ô papai Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal intencionado, colato lá Mas vai pra festa, mal bebe alto Não é no Instagram que ela vai te passar No contato Ela é do tipo Que respeito o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando Qualquer boca peito pela frente Ela tem um pé no futuro, respeito o passado Mas vive o presente Essa é a ex Essa é a ex Do meu sonho Que eu queria Que eu queria Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Ela é do tipo Nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Dos meus sonhos Diferente de você Que minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Me namoraria Minha ex Que eu queria Que eu queria Tô entrando em desespero Em todo canto Eu te vejo Deve ter umas cinquenta copias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente E isso é maldade Mas é melhor assim do que eu não te topar Porque quando cê some Sei que ele dá Fazendo amor Com o meu amor Tirando a roupa Que eu tirava Fazendo amor Com o meu amor Passando a mão Onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta copias de você Espalhadas por essa cidade Beijando Beijando um a pouco da mesma pessoa Se esfregando Se esfregando Se esfregando na minha frente Que isso é maldade Mas é melhor assim do que eu não te topar Porque quando cê some Sei que ele tá Fazendo amor Fazendo amor E me mata de raiva E me mata de raiva Olha ela Olha ela Ele te mata de prazer E me mata de raiva Pelo ar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual meu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Simora, 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 Pedro Simora, Simora, Pedro Simora, Simora, Pedro Simora, chama Olha onde é que a gente chegou Olha onde é que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo É um brinde É o nosso amor Pode ficar comigo E quem vai ficar com é do Imarelo Pro que tem Vem aí Levanta a mãozinha E canta com a gente Me diz Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde é que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo É um brinde Ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Vamos contar com a gente Vamos contar com a gente Aê Cabral da mudão Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor A vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu te amo Tanto Tô indo Tô indo Embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a luta Ainda Te quero Eu vou sentir saudades Mas tu não Só vocês agora Eu quero ver Faz tempo Mas só Só as mulheres apaixonadas No nosso amor E o que? Solta vocês! Só a cadeira e vem! Mai Uh Uh E quando vejo Eu já tô É nu Uh Uh No teu corpo suado Com as minhas mãos em teus caixos E a gente se entende pelados 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Com as minhas mãos em teus cachorros E a gente se entende pelados Pelados, pelados E sendo o Imaraia Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir em costas Nosso amor dá uma droga Eu tô indo embora Mas eu sempre volto Vocês! E o quê? É nu No teu corpo sua dor Com as minhas mãos em teus cachorros E a gente se entende pelados Pelados, pelados Mas eu sempre volto E sendo o Imaraia Eita povo apaixonado Eita povo apaixonado Eu sou assim Paixonado pelos bares da vida Bebendo e chorando por essa bandida E fez tanto estrago em meu coração E cada vez que eu lhe soca E cada vez que eu lhe soca Uma canção me traz Já sombra Já sombra e traga o remédio Presta solidão Eu vou curar minha tristeza Hoje é aqui Simana Se eu passar mal E baixar hospital Não me deixe morrer Se eu passar mal E baixar hospital Não me deixe morrer Chama! Chama! Alô! Mulha mercenária! Simbora, Cacete! Tamo junto, meu preferido duma graça! Coisa ainda, hein? Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela E ela não quer, e ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grana, é carro importado, luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão Meu patrão Pedir adiantado na minha quinzena Falar pra ela que ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir Que vai chorar e eu morri A cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender A não se envolver Com coqueiro Chega bem vestido Com carro importado Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Ontem eu estava a pé E ela nem me olhou Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Mulher mercenária Mulher mercenária Oh, mulher mercenária думando Ele estava perto e ela me olhou Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Achou que ele estava rico e se entregou Eita, mudando Para, meu povo, para, bebê, que a massa é difícil Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem comércio e o fim nem passa na cabeça Vai virar, vai virar Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não lingo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior sal pra vocês Quem tá apaixonado vem com a do Immanuel e canta mais uma vez com a gente Quero ouvir a voz de vocês Comigo Vem, vem A maior Sair de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você somos a prova viva Tem comércio e o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega 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 chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não valer o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Vem, 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 vem A maior saudade De todos os tempos Chama, menino Mais um sucesso novo O galeguinho do piseiro É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se apronta, sai no cavalo E vai pregando a estrada Já peguei o culo e carreguei JBL Piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume Aumenta aí o som E bota aquela Mais doida Tassis do acordeão Já peguei o culo e carreguei JBL Piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume Aumenta aí o som E bota aquela Mais doida Tassis do acordeão É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se apronta, sai no cavalo E vai pegando a estrada É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada É revoada Se apronta, sai no cavalo E vai pegando a estrada Joga na batida do vaqueiro É o galeguinho do piseiro E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela Tomando cachaça E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela Tomando cachaça É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo nas aqueijadas É cavalgada, é revoada Se a planta cela o cavalo e vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo nas aqueijadas É cavalgada, é revoada Se a planta cela o cavalo e vai pegando a estrada Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto